... dos liberais, mais de 260 mil liberais que votaram na Iniciativa Liberal nestas eleições. Incrível, incrível! Liberdade! 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 Nestas eleições, soube dois partidos que podem cantar a vitória porque atingiram os seus objetivos. Um, preocupa-nos, é a eventual maioria absoluta do Partido Socialista. Já tive a ocasião de te cumprimentar António Costa, de lhe dar os parabéns pela vitória, mas de lhe dizer que pode contar no próximo Parlamento com a posição firme da Iniciativa Liberal. O outro partido que pode cantar a vitória somos nós e isso é um motivo de profunda alegria. Passámos de nona força política para a quarta força política. Mostrámos que é possível fazer uma campanha com clareza de objetivos, com coerência de comportamento, com coragem de falar naquilo que é popular e daquilo que não é popular. E essa coragem, essa clareza, essa coerência, provámos que é possível ganhar votos sem ser populista, sem ser extremista e essa é uma vitória da democracia em Portugal. E provámos, como já tínhamos dito há tempos e ninguém nos levava a sério, que se há em Portugal um fenómeno político, esse fenómeno político é a Iniciativa Liberal, porque com ideias, sem protagonistas, sem populismos, com rigor, é possível tirar pessoas de apatia, é possível crescer eleitoralmente e é possível voltar a dar esperança aos portugueses. Por isso, esta noite, e mesmo antes de serem sabidos os resultados finais, deixo aqui dois compromissos. O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que bom é dizer esta frase, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal... Será aquela oposição firme, constante, implacável ao socialismo que há tanto tempo nos desgoverna. Esse é o primeiro compromisso. E o segundo compromisso, de que continuaremos a lutar todos os dias, a convencer todos os dias, ainda a treinar todos os dias, para que cada português perceba que o liberalismo funciona... O liberalismo funciona... Obrigado. 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 Obrigada. 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 Muito obrigado. Obrigado a todos, um enorme abraço. Vocês foram enormes! Bom dia, boa noite. Esta é uma noite eleitoral agridoce com a mais que provável maioria absoluta do Partido Socialista. É verdade. Não era uma possibilidade de espete e raça, e uma das sondagens apontava nesse sentido. E a verdade é que é possível que venhamos a ter uma maioria absoluta do Partido Socialista. É, nesse sentido, uma má noite para Portugal, mas para a iniciativa liberal, reforçando a nossa presença e a nossa força no Parlamento, poderá ter, em facto, uma solução construtiva para Portugal. E também não podemos ter aquela oposição meio ambígua que, infelizmente, o PSD exerceu durante estes dois anos e pouco da legislatura que tivemos. Portanto, nós seremos aquilo que já habituámos os portugueses a ser, oposição firme, coerente, não nos veem a propor nada que não seja testado, não nos veem a propor nada que não seja pensado, não nos veem a fazer promessas que não possamos cumprir. Somos do mais claro e do mais objetivo que há na política portuguesa. E isso foi hoje reconhecido também. E estou muito orgulhoso que talvez tenhamos inaugurado uma nova forma de fazer política, com clareza e com capacidade... Obrigado. 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 Obrigado.